Boa tarde a todos os amigos que estão nos ouvindo A você que está tirando esse um minuto da sua vida para ouvir a palavra de Deus E Deus Ele tem uma palavra para o seu coração nessa tarde Talvez você está distraído em alguma coisa Mas se você parar por um minuto agora, Deus Ele pode mudar a sua vida Não precisa de muita coisa para Deus mudar o mundo E para Deus mudar a vida, mudar a história de uma pessoa E hoje Ele pode mudar a sua, Deus não faz nada por um acaso A sua presença está aqui nessa tarde e a nossa presença também aqui É porque Deus Ele quer fazer algo para alguém aqui nessa tarde Mas Deus Ele só trabalha na vida e no coração daquela pessoa que para para ouvi-lo No livro de Salmos, no capítulo 116, no versículo 12, está escrito assim O que darei eu por todos os benefícios que o Senhor me tem feito O rei Davi, ele perguntando para si mesmo O que eu darei ao Senhor por tudo que o Senhor me tem feito O rei Davi, ele tinha uma coroa de ouro O rei Davi, ele tinha um trono de ouro Ele era rei de um país de Israel Ele tinha milhares de funcionários à sua disposição O rei Davi, ele tinha servos à sua disposição Ele tinha do bom e do melhor porque ele era o rei de um país Mas ele deitado na sua cama, ele perguntou para si mesmo O que eu darei por todos os benefícios que o Senhor me fez O rei Davi, olhando para a sua riqueza, ele pensou O ouro que tenho aqui não é meu, é de Deus Os carros que eu tenho é de Deus A coroa é de Deus O reinado é de Deus A terra é de Deus O rei Davi, ele estava sendo rei Mas ele sabia que tudo que ele governava Pertencia a Deus Mas então por que é que ele pergunta O que eu darei ao Senhor? Aí o Espírito Santo responde para ele no íntimo dele Você precisa me entregar Davi Não é ouro Davi, você não tem que me dar prata Davi, você não precisa me dar cavalos Você não precisa me dar casas Davi, você não precisa me dar dinheiro O que eu quero é o seu coração É a sua alma É o seu Espírito, rei Davi É isso que Deus quer de cada um de nós aqui nessa noite Aos comerciantes É o que Deus quer de você aqui nessa noite Que está aqui nesse terminal Deus não quer o seu dinheiro Deus não quer o seu carro A sua casa Porque isso já é dele Quando você morrer Isso vai ficar Em Salmos capítulo 24 Está escrito Do Senhor é a terra Em toda a sua plenitude O mundo e todos Quanto nele habita Então meu amigo A casa que você mora Não é sua Ela é de Deus O dinheiro que está na conta bancária Não é seu Ele é de Deus Você não tem nada nesse mundo É por isso que o rei Davi Ele perguntou O que darei eu Por todos os benefícios Que o Senhor me tem feito Ouro não é O Senhor não precisa De carro Deus não precisa Mas Deus precisa Do seu coração E da sua alma Porque um dia Você vai ter que dar conta a Deus Da sua existência Aqui nessa terra Hoje à tarde Você pode ignorar essa palavra Que está sendo falada Que está sendo falada no seu coração Hoje você pode fingir Que não está estudando O que o pregador Está falando ao seu coração Mas um dia Deus Ele vai perguntar para você O que é que você tem Para me apresentar Pedro O que é que você tem Para me apresentar Antônio O que é que você tem A me apresentar Maria O que é que você tem A me apresentar O Ember O que é que você tem A me apresentar Julio No dia do juízo final Meu amigo Quando Deus Ele te fizer Essa pergunta O que você vai apresentar A Deus O que você vai apresentar A Deus Uma vida de mentira Aqui nessa terra O que você vai apresentar A Deus No dia que Ele te perguntar O que você tem A apresentar A Ele Uma vida de drogas Uma vida de álcool Uma vida de ídolo De futebol Porque você adora Os jogadores de futebol Mas não adora A pessoa de Jesus Cristo Aquele que morreu Na cruz do Calvário Para te dar a vida Que você tem hoje E você não olha Para essa cruz Mas olha para uma TV E adora jogadores De futebol Às vezes você adora Um cantor do mundo Às vezes você adora Um político Porque agora estamos Em campanha política E você está se matando Para ver o seu candidato Ganhar Mas você não muda Pelo amor Do Senhor Jesus Cristo Aquele que deu A vida dEle Na cruz do Calvário Para você estar vivo Nessa terra hoje Quando Deus perguntar Para você O que é que você Tem a me apresentar Eu pergunto Para você Nessa tarde Comerciante Eu pergunto Para você Sentado nesse terminal O que você tem Para apresentar Para Deus Se o ônibus Que você pegar Ele bater E você morrer O que é que você Vai apresentar Para Deus Daqui um minuto Da sua vida O rei Davi Ele pergunta Meu Deus O que darei Ao Senhor Por todos os benefícios Que o Senhor Me tem feito Comerciante O que você Dará a Deus Por todos os benefícios Que o Senhor Tem feito A você Você que o trato Passa na rua O que você Tem a oferecer A Deus Por todos os benefícios Que Ele tem dado A você Se Deus Ele chamar A sua alma Hoje Homem Se Deus Chamar A sua alma Hoje Moça O que você Tem a apresentar Para Deus Uma vida De mentira De prostituição Uma vida Pornográfica Uma vida De ídolos De homens E de mulheres O que você Tem a apresentar A Deus Se Ele Chamar A sua alma Hoje Jesus Cristo Diz Vinde a mim Todos os que estais Cansados E oprimidos E eu Os aliviarei Tomais Sobre vós O meu juro E aprendei De mim Porque o Senhor Não sou humilde De coração Tem pessoas Aqui nessa tarde Que estão Vindo a palavra Mas finge Que não é com você Tem pessoas Aqui nessa tarde Que estão Vindo a sua palavra E Deus Ele está dizendo Que vinde a mim Todos os que estais Cansados Tem pessoas Aqui hoje Que estão cansados Da vida Que vive Porque vive Uma vida De troca Porque vive Uma vida De alto Porque vive Uma vida De traição Porque vive Uma vida De mentira Deus Jesus Cristo Nessa tarde Ele quer te dar A libertação Na sua vida Hoje A pergunta A pergunta é O que você Dará a Deus Por todos Os benefícios Que ele tem Te feito Jovem O que você Apresentará A ele No dia Do juízo Final Você Você que está Convidar Aleluia Aleluia O Espírito Santo Está falando No coração De gente Aqui hoje A palavra De Deus Ela nunca Volta A Maria A palavra De Deus Não decepciona Você Talvez Hoje Você fica Tímido A reconhecer Um Deus Hoje Mas eu tenho Absoluta certeza Que o Espírito Santo Que está falando Com você Ele está Te dizendo Eu vou mudar A sua vida Basta você Abrir o seu coração Para mim Meu amigo Faça a diferença Chega Nos tua casa Hoje Começa a meditar Na sua vida Começa a meditar No mundo Que você está Vivendo hoje O que darei eu Por todos Os benefícios Que o Senhor Me tem feito Quem perguntou Isso Foi um homem Bilionário Foi um rei De um país Ele tinha tudo Mas ao mesmo tempo Ele não tinha Nada para oferecer A Deus E as vezes A gente tem Mil reais Numa conta E acha Que somos grande Que não temos Que dar conta A nada A ninguém As vezes Temos um carro Velho E não queremos Dar conta Não, eu não vou Dar meu carro A Deus Eu não vou Dar nada Mas não é seu Amigo Já é de Deus Você vai morrer Isso vai ficar Para ele Ele vai consumir Tudo isso Você está Administrando Um qualquer dia Isso acaba Acaba Mas Jesus Cristo Não acaba Jesus Cristo É aquele Que quer estar Com você Nessa vida E na próxima Vida Jesus Cristo Ele quer te dar O céu Jesus Cristo Ele quer te dar Morada Com ele No céu Ele disse Eu vou Para o meu pai E vou Preparar Os lugares Ele disse Que vai Para Deus E iria Preparar Lugar Para nós Meu amigo É esse lugar Que eu estou Aqui hoje Convidando a você Para fazer parte Eu estou Convidando a você A morar Com Deus No céu Para todos Sempre Lá não haverá Doença Lá não haverá Morte Lá não haverá Tristeza Lá não haverá Políticos Que roubam De você Lá não haverá Imposto Lá não haverá Nenhum tipo De problema Que nós Temos aqui Lá nós Estaremos Na mansão Celestial No céu De Deus No céu De Jesus Cristo Aquele que Diz Eu vou Para o meu pai E vou Preparar Os lugares Mas só Entra nesse céu Meu amigo Aquele que Aceita Jesus Como salvador E aquele que Cumpre Que faz A vontade Dele E a vontade De Jesus Cristo É que o homem Larga da mentira E a vontade De Jesus Cristo É que o homem Larga do álcool Porque o álcool Leva ao inferno Você que consome O álcool Fica ciente Disso O álcool Ele deteriora O ser humano E na Bíblia Está escrito Que o ser humano É templo Do Espírito Santo De Deus E também Está escrito Aquele que Destrói O meu templo Eu o destruirei Meu amigo A droga Que você consome Você está Destruindo O templo De Deus Que é o seu corpo O álcool Que você consome Nos seus divertimentos Você está Destruindo O templo Do Espírito Santo De Deus Essas coisas Ilícitas Que você consome Você está Destruindo O melhor De Deus Que deu Para a sua vida Você está Ignorando A palavra De Deus Aqui hoje Mas um dia Você vai ter Que dar conta Dessa palavra Hoje Porque a partir De hoje Você não é Mais inocente Com respeito A palavra De Deus Quando chegar No juízo Final Você não Poderá Dizer Deus Eu nunca Ouvi isso Mas Deus Ninguém Falou Para mim Desse negócio É porque Você perdeu Muito tempo Vendo futebol Amigo É porque Você perdeu Muito tempo No orgulho Você perdeu Tempo demais Naquilo que não Deveria E esqueceu De um Deus Que está no céu Hoje nós Vemos um Brasil Que não é mais Voltado a Deus Hoje nós Vemos um São Paulo Que ignora Deus Um estado Que tem o nome Do maior apóstolo De Jesus Cristo Mas é um estado De pessoas Afastadas De Deus É um estado De pessoas Desviadas Da presença De Deus É um estado De pessoas Que dizem Que conhecem Deus E que ama Deus Mas só ama Da boca Para fora Amar a Deus Amigo De todo o coração É fazer E cumprir Os mandamentos Da palavra De Deus Você fala Que ama A Deus Mas é da boca Para fora E Deus Ele conhece Isso Ele mora No íntimo E no interior Do coração Do homem Não adianta Você falar Para o seu amigo Para a sua mãe Para o seu pai Que você gosta De Deus Porque ele está Dentro do seu coração Sabendo que é mentira Porque quem ama A Deus Guarda as palavras De Deus Jesus Cristo Diz Aquele que me ama Ele faz A minha vontade E a vontade De Jesus Não é que o homem Morra no alto A vontade De Jesus Não é que o homem Morra na cocaína Na maconha A vontade De Jesus Não é que o homem Morra no futebol A vontade De Jesus Não é que o homem Morra em baladas A vontade De Jesus Não é que o homem Morra a tiros Por causa de dívida De droga A vontade Está dando Está dando Está dando sinal Da volta De Cristo E ele Vai voltar A qualquer momento E na hora Que Jesus Voltar Não haverá Mais oportunidade Essa palavra Que você ouve É que hoje Você está tendo Esta oportunidade Mas talvez As águas Isso não é só A Bíblia Que conta A história Do mundo De vocês Também Conta A televisão De vocês Também Conta Essa história A history De vocês Conta Essa história Que um dia Existiu Um povo Mas um dia Veio um dilúvio E matou Toda a humanidade E só escapou Oito pessoas E hoje Nós estamos Anunciando A volta De Jesus Cristo E você Não dá Ouvido Hoje Nós estamos Anunciando E a sua Televisão Continua avisando Para você Que está tendo Terremoto Jesus Cristo Diz Nos diz Que eu estiver Para vir Haverá fome Peste Terremoto Guerras E rumores De guerra E está tudo Aí meu amigo A sua Televisão Está te mostrando Isso Mas você Está ignorando A própria Televisão Aquela Que você Culpa Para ouvir Os seus Noticiários Rapunhas Essa palavra Pode parecer Dura Para você Mas era Para salvar Sua vida Do pecado Essa palavra Pode ser Esquisita Para você Mas é uma Palavra Para fazer O seu coração Abrir-se Para Deus É o que o Reino Davi Perguntou É o que foi Falado aqui Nessa tarde O que darei Eu por todos Os benefícios Que o Senhor Me tem feito O que você Dará Pelo Senhor Se Ele Chamar você Hoje Meu amigo Minha amiga O que você Tem para Apresentar Para Deus Hoje O que você Tem para Apresentar Para Deus Se caso Ele Chamar a sua Alma Hoje Meu amigo Hoje você Pode ignorar Essa palavra Mas no dia Do juízo Final Não haverá Inocente Diante Do tribunal De Deus Não haverá Inocente Você teve A oportunidade De ouvir Essa palavra Mas como Jesus Cristo Disse Que nós Temos que Fazer o convite Eu vou Convidar A você Entregar Seu coração A Jesus O salmista Ele disse O que darei Eu por Todos os Benefícios Que o Senhor Me tem feito Deus Hoje Ele te deu A vida Para você Acordar de manhã Deus Hoje Ele te deu A saúde Para você Levantar de manhã Comeciante Deus Hoje Ele te deu A saúde Ele te deu A vida Ele te deu A força Para você Levantar de manhã Para você Trabalhar Para você Viver Até agora Mas ele Te faz Uma pergunta O que você Me dará Neste dia Pelos benefícios Que eu tenho Feito a você Neste dia O que você Vai dar A Deus Em forma De gratidão Eu vou Fazer Para você Uma oração Porque eu tenho Certeza Que tem gente Aqui hoje Que pelo menos Uma pessoa Vai entregar A sua alma A Jesus Pelo menos Uma pessoa Talvez Não publicamente Mas Jesus Diz que aquele Que envergonhar De mim Perante os homens Eu o envergonharei Diante de meu pai Dos anjos Que estão no céu Mas eu vou Fazer uma oração Porque eu acredito Pelo Espírito Santo Que pelo menos Uma pessoa Em algum lugar Está rendendo Ao Senhor Jesus Cristo Porque ela Sabe Que vai ter Que apresentar-se Diante Do juízo Final Senhor Deus e Pai Eu te agradeço Por essa palavra Dessa tarde Espírito Santo Está escrito Que o Senhor É que convence O homem Do pecado Do juízo E eu já tenho certeza Espírito Santo Que o Senhor Está convencendo Alguém Eu já tenho certeza Que tem pessoas Que vai chegar Pensante em casa Essa pessoa Vai chegar pensando Espírito Santo O que ela Pode te dar Por tudo Que o Senhor Tem dado a ela E ó Espírito Santo Eu te apresento Receba essa pessoa Agora Esse homem Essa mulher Esse homem Receba essa pessoa Agora Para a glória Do teu santo nome Perdoa os pecados Desse homem Dessa mulher Deste que está Rendendo a ti Meu Deus Porque quem não está Rendendo Não está ouvindo A tua palavra E também Meu Deus Ela vai voltar As mesmas práticas Daqui a pouco Eu quero que o Senhor Limpa a alma Escreva o nome Dessa pessoa Que está aceitando O Senhor no céu Escreva o nome dela Espírito Santo E limpa a alma Limpa o espírito Limpa a mente Limpa o coração Dessa pessoa E faça dela Uma nova criatura No nome do Senhor Jesus Cristo Leve essa palavra Para a sua casa E medite Em nome de Jesus Eu agradeço A todos Que teve paciência De nos ouvir Eu agradeço A todos Que ouviu Essa palavra E vai guardar No seu coração Que Deus Abençoe a sua vida A sua viagem A sua família Em nome do Senhor Jesus Cristo Ao fim Qual será Qual será No futuro Teu lar Meu amigo Hoje tu Tens escolha Vida ou morte Qual vai aceitar Amanhã Amanhã Só de céu Muito tarde Hoje Cristo Te quer libertar Glória a Deus Que Deus Que Deus abençoe E Ele informa Da tua palavra Permaneça No teu coração Eu também Desejo Uma tarde De bênção De paz De alegria Agradeço Os irmãos De uma forma Direta Ou indireta Ouviram A palavra De Deus Leve essa palavra Agora No teu coração O profeta Ele diz assim Rasgai o vosso coração E não A vossa veste Rasgai o vosso coração Na presença De Deus Porque Deus Ainda tem um plano De salvação Para a sua vida Que Deus Os abençoe Fique debaixo Da paz Da proteção Da graça Do cuidado Da bênção Da prosperidade De Deus Para a sua vida Leve saúde Leve libertação E leve a presença De Deus Para o seu lar Em nome de Jesus E que Deus Os abençoe Amém Jesus